Salve galera, passando aqui hoje só pra mostrar um tutorial bem rapidinho aí, bem básico pra vocês Não é só pra apresentar aqui como que foi a instalação, né, como que eu vou fazer a instalação do Twitch V6 aí Que o Johnny Paz, editado pelo Johnny Paz aí, todo um trabalho dele que é pra melhorar em performance o aparelho Aqui o aparelho fica mais rápido, tem todo... E de fato melhora mesmo Então o primeiro passo é baixar o aplicativo e coloque no teu cartão de memória, né, no teu... Dentro, tu pode colocar dentro de uma pasta ou simplesmente deixar ali solto no cartão É bem pequenininho, né, aqui o Twitch V6, Twitch V6 aqui em cima O que que eu vou fazer? Eu vou somente... Como eu tô aqui, ele mesmo já falou ali O Johnny Paz já falou, ó, não testei nenhuma ROM stock, somente ROMs modificadas Aqui, ó, no meu caso, eu tô usando a 2.3.7 da CyanogenMod Então aqui eu vou reiniciar em modo recuperação, normal Só pra ver se vai dar certo aqui, né Vou mostrar aqui, ó, a galera tá falando aí que não deu certo Que pode ser um erro no programa Vamos ver se o... se o... o pacote feito aí pelo Johnny Paz, né, o pacote de modificação Tá funcionando normal ou se... né, mas pelo que eu vi ali tá funcionando normal O problema pode ser aí em alguns aparelhos, dependendo das ROMs que você usa Não, opa Tá demorando, coloquei pra reiniciar, não Não quer ir aqui, vamos ver Vamos lá, vamos partir pro apelação Não vou partir pro apelação aqui com carinha Não quis ligar Tá Isso é um... nos encrenca que acontece normal com... com o meu aparelho De vez em quando ele dá esses... Dessa sacanagem assim, não liga, fica de frescurinha Agora tá ligando, opa, ligou aqui Então assim, como eu deixei lá no meu cartão, no cartão de memória Eu só tenho que vir aqui, bem simples, né Instal Zip from SD Card Depois existe o Zip e escolher a pasta onde tá o Twink V6 Então tá ali, ó Ó, é o primeiro da lista Vou selecionar ele e dar um Instal Twink Aqui embaixo, ó, quando eu colocar pra instalar Ele vai puxar aqui embaixo as informações Então eu vou dar um Yes Opa Ele aparece aqui, ó, editado por Johnny Pais, baixado no... EuSouAndroid.com Instalação completa, reinicie seu novo celular Está o... está o From SD Card completo Então vou voltar aqui Reboot System Now E vamos ver se o celular vai ligar Talvez eu tenha que arrancar a bateria do meu de novo aqui Mas é pura frescura do... meu aparelho Então assim, esse é o modo padrão Pra quem tem o Clockworkmod Às vezes muda alguma coisinha Mas o Clockworkmod é basicamente isso No RZ Recovery, no caso do Galaxy Mini Também não vai mudar nada É o mesmo processo Vou usar exatamente essas coisas com os mesmos nomes E vai funcionar normal Então aqui no caso agora é só esperar Pra iniciar que eu quero mostrar pra vocês até o final Ver se ele tá funcionando tudo certinho Se ele não vai atrapalhar na inicialização do aparelho E esse daí é um pacote disponibilizado Todo editado pelo Johnny Pais Que é pra fazer melhorias no aparelho Fazer com que o aparelho ligue mais rápido Ou tenha uma performance melhor Abra aplicativos com mais velocidade Então, ó Ela era testada aqui no Galaxy 5 Deu certo Como eu já tinha instalado ele antes Eu sei que funciona e que tá de fato mais rápido Entendendo? Aqui ele tá Ele tá de fato mais rápido Então, fica a dica aí pra vocês Testado e aprovado aqui no Galaxy 5 Eu tô testando Tô usando a performance com o Twitch V6 E tá show de bola Valeu, galerinha!